Testando, testando Não sou normal não, cara Vamos lá Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou testar produtos Que assim, eu nunca usei Trouxe assim pra usar realmente com vocês Lá da minha loja, que é a Dern Shopping Aqui na minha cidade Não é a loja online, infelizmente, tá? Por enquanto Mas enfim, eu trouxe uma sacola cheia de produtos Pra testar com vocês E eu não vou me prolongar aqui nesse início não Só vou te pedir pra você ir lá Seguir nas redes sociais, no meu Instagram Se quiser seguir o Instagram da loja também Fique à vontade, tá? A gente tá sempre postando as novidades Fotinhas bem bonitinhas E é isso, gente Deixa o teu like logo aqui no início do vídeo Porque isso me estimula a gravar mais vídeos Isso me dá muito mais, sabe? Ânimo E ajuda outras pessoas a chegarem aqui no canal também Tá bom? É isso, bora lá pro vídeo Pra começo de conversa Eu tô muito chique Esse microfone que eu espero que esteja funcionando Que eu não esteja fazendo nenhuma cagada Mas enfim Pra início Eu vou colocar aqui esses negocinhos No cabelo Eu não quero apertar com a tiara hoje Que é uns acessórios Que eu vendo lá Só pra tirar do rosto mesmo, tá? Vamos lá, gente Vou começar pelo esfoliante De erva-cidreira Da Fenza Eu vou tirar do plástico aqui Pra gente testar É claro, né? Um rango legal É o que procuramos Três vezes ao dia Ele é assim, ó Você puxa o esfoliante Eu já vou colocar aqui só nas áreas Ó Passar assim Vou dar uma esfoliadinha só nessas áreas aqui Ai, tem umas pedrinhas bem fininhas Gente Que cheiro delicioso Deixa eu mostrar pra vocês bem de pertinho É uma textura meio gel E tem umas pedrinhas bem fininhas Então não é nada agressivo Eu vou esfoliar aqui nessa área Que eu tenho mais oleosidade Gente, voltei aqui E sério Eu estudo muito, tá? Não vou mentir pra vocês Eu estudo muito os produtos Que eu vou colocar pra vender na minha loja Só que nem todos eu testei E às vezes deu certo numa pessoa Eu comprei achando que ia ser super bom E às vezes pode não ser, tá? Então assim Eu posso ter uma impressão boa dos produtos Como você pode não ter A mesma impressão que eu E pode ser que A pessoa que eu me baseei Pra comprar o produto pra minha loja Que testou e eu não tinha testado Gostou bastante Pode ser que eu vou quebrar minha cara aqui, tá? Então tem essas questões aí Eu senti que tirou muita pele morta Eu tava com as peles mortas aqui Nesse reguinho aqui, ó E ele limpou muito E a pele tá tão fresca Não ficou ardida Mas vamos pro segundo passo O tônico Que na verdade é uma água micelar Essa daqui é da Dermaxin Ó, tá novinha Gente, apliquei aqui no algodãozinho Eu não vou pressionar no meu rosto Eu vou só massagear Pra vocês verem Que não precisa de peso Porque na verdade Tônico E água micelar É pra você dar uma A não ser que você queira remover alguma coisa, né? Mas se você quiser Revitalizar a pele Você tem que depositar ela na pele E não esticar Gente, ela tem um cheirinho Mega suave Voltando aqui Só pra mostrar pra vocês Que assim Eu tinha lavado meu rosto Eu tinha tomado banho Eu tinha lavado o cabelo Pra vir gravar Aí eu fiz a esfoliação Lavei de novo E olha só O que a água micelar ainda conseguiu tirar Vocês tão vendo aqui? Amarelinho E na maquiagem não É suor A sujeira da pele mesmo Tá? Vamos lá pro próximo passo Que é hidratar a pele Eu tô dando feedback já pra vocês Quando eu vou usando os produtos Por exemplo, esfoliante Eu achei ele muito Assim Suave Porém Tem efeito O tônico Eu achei ele muito sequinho Muito suave, ó Muito fininho Assim na pele Tem tônico Que você passa Que fica assim Aquela sensação Aquela Que pega a josidade na pele Se existe essa palavra Agora eu vou usar Esse serum aqui Da Max Love Tá? Que é o serum Nutriidrato Oil free Revitalizante Aminoácido de beterraba Abdera 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 Aminoácido de beterraba Ácido hialurônico E vitamina E Ela é assim, ó É bem líquido, gente Olha Uh Que gente Peraí Deixa eu mostrar Pra vocês Olha isso Realmente é uma aguinha Super fina Eu vou aplicar aqui Esperar secar E volto pra contar pra vocês O que eu achei Absorveu muito rápido Por ser uma água, né Por ser bem fino Gente, que hidratante Que sensação gostosa Desse serum Camila Coloca aí Se der pra um antes e depois Um takezinho De como tava minha pele Antes aparecendo um pouco Dos poros Pelo menos aqui De frente pro espelho Eu tô conseguindo ver E depois que eu passei ele É... A fechada que deu aqui, ó O blur Na área dos poros Eu tô chocada, gente Gente, eu tô a metade do vídeo Quase Com benção Meu Deus do céu Uau Continuando Eu tenho alguns pincéis aqui Vou começar mostrando esse Que isso aqui é um luxo, gente Novitch Novitch E o peso desse pincel O acabamento dele é lindo Ele vem dentro Essa caixinha aqui, ó Gente, a cor mais linda Dá uma dó de jogar fora E esse aqui também, ó Da marca Grip Que é tão bom quanto Ó A maciez Essa aqui Eu não tô colocando força Ele fala que é pra contorno Mas ele tem um tamanho, ó De um kabuki Então, ó Pra base Os cantinhos, então, ó Deve ser perfeito Tenho esse aqui De pó da Macrylan Esse aqui que fala Que é pra iluminador Pra contornar Vamos ver Talvez eu use pra blush Tenho esse aqui, ó Pra iluminador Da Grip Também Enfim, gente Tem alguns pincéis Que eu vou mostrando pra vocês Gente, eu tava colocando Até um pinguinho aqui Mas deu um bug na minha mente Pra explicar pra vocês A base da Bruna Tavares É o único produto Disse aqui Que eu vou mostrar pra vocês Que eu já usei, tá? Que eu já comprei tem um tempo E só agora Eu comecei a vender Lá na minha loja Eu uso as três cores A M40 dá certo Ela é mais neutra A M50 Ela fica Quando oxida Quando ela seca Ela oxida um pouquinho Fica levemente mais escura Mas não é nada demais, tá? Dá pra usar tranquilamente Sem mostrar Tipo, tá escura De visão de cor Porém, ela é um pouco Mais alaranjadinha, tá? Ela não é laranja Cenoura, não Mas ela dá uma alaranjadinha E a M60 Que é assim Quente Um tom quente Que eu amo Vocês sabem Que eu prefiro tom quente E aí eu vou colocar Assim as tirinhas, ó Na pele E vou aplicar Com esse pincel aqui Porque Kabuki Por mais que esse aqui Maravilhoso É um Kabuki, sabe? Normal E esse daqui Tem um formato já diferente Então vamos ver Se dá certo Pra ser como aplicador De base, tá? Espalha super fácil Ela entra nos cantinhos Eu amei Se quiser pra aplicar base Voltei aqui Da aplicação da base Ela ainda tá secando Mas ela também Não é aquela base Estupidamente seca, não, tá? Ela fica ainda com vício Mas ela ainda tá secando E a base da Bruna, gente É sério Desde que ela começou A lançar a base Na pausa pra feminices De todas as que ela lançou Essa Gente, surreal Essa base Muito boa Ela fala que é Fluida e tal Mas ela tem uma cobertura Bem alta É alta Mas sem pesar no rosto, tá? Agora vamos para o corretivo Eu vou testar primeiro Um pouquinho desse daqui Pra gente ver a cobertura Que é o corretivo Cover Minal Minor Inglês Amigas Bilingue Não gostei do tom dele Gente, posso dizer Que estou bem impressionada Com esse corretivo Não ficou Iluminado branco Olha a cobertura Disso aqui Chocada Ele não tá acumulando muito Ele é sequinho Mas você com a esponjinha úmida Você espalha super de boa Do outro lado Eu queria usar Esse daqui Pra gente ver a cobertura E eu tô com medo De passar ele Ó, tô abrindo aqui Que é o corretivo Da New Face Mas eu acho que eu trouxe Um tom muito claro Pra mim Olha, o aplicador dele É grandão É Bem claro É um tom bem claro Ele parece que é Bem reboco É, ficou bem branco Pra mim Tá, meninas Bom É claro que daí Você já consegue notar Eu consegui fazer Funcionar esse lado aqui Porém Não é a iluminação Que eu curto tanto mais Eu gosto de uma iluminação Mais sutil Como tá aqui É Eu peguei a cor 4 Tá Não seria o tom pra mim Talvez o 6 Pra poder ficar Nessa iluminação Assim que eu gosto Mas ele é um corretivo Bem bonito Tem uma cobertura Deixa eu dar um zoom Pra vocês, ó Mas eu ainda consigo ver O fundinho da minha olheira Absurde nesse pedacinho aqui, ó Diferente do lado de cá Que sumiu com tudo Gostei, tá Gostei bastante Pra não ficar tão assim Eu vou passar uma gotinha Desse daqui, ó Só pra dar uma iluminada Ficar igual os dois lados, tá Eu ia fazer o contorno Com a paletinha da SP Colors Que é novo Mas esse que eu levei pra loja Pra atender cliente E usar nela Não trouxe de volta Então pra gente não ficar Sem contorno, né meninas Eu vou utilizar pra contorno Esse pincel aqui, ó Também nunca usei E vou usar um contorno qualquer aqui, tá gente Só pra não ficar sem contorno E aí eu já volto Pra usar os produtos aqui com vocês Voltei aqui com o contorno feito E gente O pincel é tão suave Que ele não marca Daí agora Agora eu vou usar esse pincel aqui Da Grift Ele é assim, ó E vou aplicar o blush Esse daqui é o Joy Da Pink 21 Na cor 02 Olha esse aqui Que é mais fofo E aí eu vou pegar de pouquinho Porque eu já vi que é pigmentado Gente Pra mim Não fazer uma chinelada Gente, quem não gostar de muito blush Pode aplicar menos, tá? Ó, o pincel é perfeito Ele aplica esfumando Como se fosse um pincel de olhos Em seguida eu já vou usar também Da Grift Esse pincelzinho aqui, ó De iluminador Com esse iluminador Da My Life Ele é assim, ó Aí você puxa aqui Aí ele tem uma Uma redinha, gente, ó Tem uma redinha bem molinha Tá vendo? E o iluminador vai subindo A minha cor é a 4 O pincel é gostoso de aplicar Não é um pincel duro Olha Gente, agora vamos pra selagem Calma, eu sei que tá muito vermelho Mas é porque o iluminador Ele tem um pouco de cor Então fez um pouco de divisão Teria que ser um mais claro pra mim Então pega daqui agora a esponjinha Tá? Que eu também peguei de lá da loja Muito macia Ela é boa pra quem maquia Apoia o dedo Assim no rosto pra maquiar O pó que eu vou usar é esse daqui O Fuse Banana Da Ruby Rose, tá? Vou pegar Não é um amarelo super Sabe? Pá! É um amarelo bem sutil E aí eu vou aplicar com a esponja Como eu falei pra vocês Eu vou pegar assim E vou selando, ó Voltei E eu deixei aqui cozinhando um pouquinho E assim, eu achei bem aveludado E bem fininho E aí agora eu vou utilizar esse pincel aqui De pó da Macri Lan Nossa gente, muito macio E um pó da Grift Esse daqui eu já usei umas duas vezes Esse é na cor 12, tá? Minha cor é a 12 E eu não vou pegar tanto pó Porque a pele já tô sentindo bem sequinha Só pra dar um polimento E varrer esse outro pó que tá aqui, tá? Vou aplicar água termal Vou usar essa pastinha de sobrancelha Que eu acho maravilhosa Eu já usei outras vezes Ó Ela é esse tom E eu vou usar com o pincel Que eu também já usei Ele é muito molinho, sabe? Ó Vocês tão vendo lá? Riscando facinho Ele tem a textura na medida certa, sabe? Se você pega muito Vai ficar bem marcado Então é bom você ir dosando Vale cada centavo essa pastinha da Pinky de 21 Ele é muito boa Sobrancelhas corrigidas Eu espalhei o máximo que podia Até que eu gostei Da cor que ficou Vou aproximar um pouquinho mais Eu trouxe também, ó Esse primerzinho aqui, ó De sombra Que ele fala que potencializa Fixa sombra Pigmento e glitter Então vamos ver Ele é da City Girls Olha, tem uma corzinha Eu vou colocar aqui Pra fazer como base De sombra Gente, apliquei o primer de sombra E eu gostei Porque ele dá uma boa limpada nos olhos E deixa bem uniforme De pincéis Deixa eu mostrar pra vocês Eu vou usar esse daqui Que é da Macrylan O BT09 BT08 E esse daqui Que também não usei ainda Que é o BT11 De paleta Nem abri ainda Eu tenho essa aqui Que é a paleta de 8 sombras My Life Ó, ela abre assim A pessoa não sabe nem mostrar Cancela essa blogueira Ai, gente Enfim, ela fica aqui dentro E ela sai assim Essa é o modelo Ó Orange Juicy Suco de laranja, né Ai, bilingue Ela até traduz E olha essas cores Gente Que coisa mais linda E tenho essa paleta aqui também Vibrante Da SP Colors Olha que coisa mais linda Tem um holográfico aqui em cima Essa é a versão B E olha essas cores Vamos lá Eu vou começar com a vibrante E vou pegar esse pincel aqui Tá, gente Eu vou começar por esse tom aqui Vou depositando aqui Ó Parece que não esfarela tanto Olha a pigmentação, minha gente Passar por esse azul aqui Mais escuro Com esse pincelzinho pequeno E venho aqui, ó Nas bordinhas Do roxo Não sei se vai ser a melhor combinação Do universo Mas vamos tentar, né Gente, fiquei aqui mil anos Esfumando pra dar certo Eu acho que eu deveria ter feito ao contrário Colocado o azul primeiro Mais escuro Pra depois vir esfumando com o rosto Fazer detalhe com o outro azul Que eu usei aqui Então eu dei uma finalizada aqui Nesse olho Parece que tá uma cagada ainda Nossa, confia no processo, amiga Eu vou pegar esse tom de azul mais claro aqui, ó Pra fazer esse degradê da bordinha, tá? Então venho bem lentinho, ó Trabalhando E esfumado aqui da borda Aí dessa paleta Eu tô curiosa em dois tons Esse dourado Que tem o fundo esverdeado E esse daqui Que é um verde Meio besouro Mas eu vou começar Com um pouco desse tom aqui, ó Bem macio, tá? Inclusive eu nem mostrei Mas tô usando o pincel novo Da Macrylan Aí agora eu vou vir pro tom besouro verde Ai, que coisa mais linda, gente Esse tom Inclusive, deixa eu ver Se dá pra pegar algum Dessa paleta de cá Ah, dá pra gente iluminar Abaixo da sobrancelha Com esse clarinho, ó Vou pegar aqui um pouquinho Aff, que coisa linda Ele tem um fundo rosa E agora eu volto nessa E vou pegar esse dourado aqui Pra aplicar no cantinho Encontrando com o verde Olha, gente Eu olhando aqui Até que eu tô gostando Viu da maquiagem Tá bem colorida? Tá Mas é pra testar E eu não sei No final até que eu gostei Da combinação O azul escuro Que eu botei no côncavo Já vou testar Se esse pincel é bom Pra esfumar embaixo também Olha, encaixa bem E por ser macia Eu não tô espetando Ai, gente Camila deve rir horrores Na minha cara, né, garota? É claro Gente, notei uma coisa Que o azul aqui embaixo Pigmentou bem menos Do que pigmentou em cima Então eu acho que isso aqui Realmente dá uma boa potencializada E aí agora eu vou vir na bordinha Com esse verde Que tem aqui na paletinha Vou ver se o verde Da paleta de cal É melhor Muito melhor Vocês estão vendo agora o verde? Sabe o que eu tô curiosa? Com glitter Ai, dá muito certo Que coisa linda Passada, Brasil Precisa baixar a luz Olha isso, gente Tenho aqui dois delineadores Um é o da Ruby Rose Em gel E o outro é o da Fale Beauty Que é roxinho Eu vou ver se eu consigo Fazer um combo dos dois Pra ver se dá certo, né? Gente, voltei Já voltei com o trem feito Porque eu pensei Que tava gravando E não tava Mas eu fiz só um detalhezinho Aqui, ó Vocês conseguem ver? E eu achei super pigmentado E não ficou aquela crosta grossa, tá? Eu só vou colar cílios Aplicar esse rímel aqui Crazy Lash Da Ruby O aplicador dele é assim, ó Não é tão grande Então eu vou aplicar aqui Vou colar cílios E volto pra gente finalizar a maquiagem Gente, o rímel eu gostei bastante Ele já vem numa consistência Muito boa De aplicar E aqui Agora eu tô fazendo a segunda camada Dele E, ó Tá com delineado Não vai dar pra ver direito Mas eu tenho pouquíssimos cílios E ó a curvatura dele lá Voltei já com cílios colados Os cílios que eu usei Foi dessa cartela aqui, ó Que é da Miss Friend E eu achei esses cílios logo quando eu olhei Tipo, comprei errado, sabe? Porque ele parece ser meio plástico Mas na verdade não, gente Olha a naturalidade Que ele dá nos olhos Agora vamos ao batom Eu tenho aqui Esse daqui Que é o nude da Ludurana É o nude meiga E trouxe também esse gloss Que é da Bela Femme Tô em dúvida se eu uso os dois Ou se eu uso um ou outro Vamos lá Que a gente vai ver juntas Qual que vai ficar melhor Vou passar um pouco desse E agora eu vou passar um pouquinho do gloss Pra gente ver como que fica É um pouquinho esbranquiçado pra mim Então deixa eu ver Misturado com o batom Ah, misturado com o batom Ele fica um arraso Então é isso que eu vou fazer Gente, eu gostei de todos os produtos Mas tem alguns que são tipo assim Ah, legal Se você encontrar vale a pena comprar Mas tipo não me surpreendeu Sabe, nada esplêndido Eu vou mostrar pra vocês Os que mais me surpreenderam Que eu não dava muita coisa por ele Achava que era tipo super comunzinho E me surpreendeu bastante, tá? Vou começar pela pele Foi esse hidratante Eu gostei do tônico Gostei do esfoliante Mas esse serum hidratante Aqui da Max Love Essa aguinha aqui, gente Eu senti que deixou minha pele muito fininha Disfarçou demais os meus poros Eu tô muito impressionada nessa área aqui Eu não passei primer E eu tenho poros sim Dilatado aqui Bem no ladinho do nariz E tá muito disfarçado Então, sério Me surpreendeu demais Essa aguinha aqui Me surpreendeu Os pincéis, gente Eu não vou nem botar em cogitação Porque são maravilhosos O segundo produto que me surpreendeu Foi o corretivo Da Adversa Eu tenho um pouco de preconceito Com esses corretivos Até hoje O único que eu amo de paixão É o da Nath Capelo É o Mousse O Lamousse Se eu não me engano o nome dele É incrível aquele corretivo E eu achei que esse daqui Se aproximou um pouco Na questão da pele Não a textura Porque o da textura da Nath Ele é bem mousse Esse daqui já é mais sequinho Outro produto que eu gostei muito Foi o pó banana Ele é um pó extremamente fino Ele parece muito com a textura do pó E pra finalizar O batom Apesar de eu estar com gloss agora Assim que eu estava passando ele Eu senti Que ele é muito fininho Que não iria craquelar Sabe? Eu sinto uma hidratação nele Mesmo que ele secasse Então Essa linha de batom aqui Da Ludurana Na minha opinião Eu gostei bastante E essa cor é linda demais Como é que eu posso esquecer disso aqui? Que parece um corretivo de pele Sabe? Porém um pouco mais fininho Dá uma boa cobertura na pálpebra Né? Pra você receber a sombra ali Pra receber a sombra E eu achei que ele super ajudou a pigmentar Tá? E aí vem o segundo passo Que é falar sobre as paletas Essa daqui eu não tenho muito o que dizer Porque eu só usei praticamente dela o glitter Porque até o verdinho daqui de baixo Foi algo muito discreto E essa paleta aqui Ela é boa Ela não manchou Vocês podem ver Que tá um degradê aqui Muito bom E ela não manchou Então assim Na minha opinião Ela é boa Mas com corretivo Ou um potencializador de sombras Vai funcionar muito, muito melhor Tá bom? E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aqui embaixo Qual produto mais te surpreendeu Aí do lado de lá Deixa o like O comentário pra mim Fala aqui o que vocês querem ver Aqui no canal Que eu trago pra vocês Tá bom? Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri